Um, dois, três Licença, aquilo que menos interessa é quem sou Confessar, prescrever, essa minha caneta pesou Teu amor, não cabe 12 versos Só penso que o mais justo era entregar esses compassos Silêncio, mas tô naquele mantra Obrigado senhor, nem pedi pra nascer Muito obrigado senhor, já desisti de entender Até porque vai saber se a maior graça nessa vida Que nós temos é viver sem opção Ficou a criação que se entrega A graça é o mal, o universo é o barco e nela navega o norte Não é a morte, Nazareno te indica Isso é mistério, o dom da vida é só uma coisa que explica A tua graça derrama sobre nós A tua graça derrama sobre nós A tua graça Tu és aquele que primeiro me amou Amou, me amou Se tem o que não mereço É prova do teu amor A tua graça é o que traz esperança pra mim Por ela salvo estou Se busco tua verdade Tua graça vou receber A maravilhosa graça é o que me faz querer Mais e mais do teu poder A tua graça derrama sobre nós A tua graça Derrama sobre nós A tua graça Tu és aquele que primeiro me amou Amou, me amou Derrama sobre nós Derrama sobre nós Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yeah 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 E aí